Tales of Wedding Rings ou Kekon Yubiwa Monogatari esse tem potencial eu achei interessante mesmo vai contar a história do garotinho, nosso prota que na infância conhece uma menina que chegou lá de mudança e se apaixona por ela e se prometem logo na infância que quando a gente crescer a gente vai casar firmeza, vamos casar sim e essa história vai acontecer até que eles ficam adolescentes e falam assim o seguinte, não vamos ficar junto com mais coisa nenhuma não e ela quer vazar, não é isso? não é isso Vitão? e ela quer vazar, entre aspas ela é de outro mundo e ela tem que voltar pro mundo dela exatamente e aí o cara fala, não, 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 eu vou junto e vai dar um jeito de ir junto com ela esse cara é corajoso e lá nesse mundo ele continua declarando o seu amor por ela e parece que agora você complementa pra mim essa sinopse que foi o que eu lembrei é, tipo assim que ele acho que ele pega na mão dela ou vai aparecer outro mundo ele se torna o noivo dela ou vai se tornar mas aí ele tem que se casar com todas essas outras aí que acabaram de aparecer com esse anel pra colecionar esses anéis mágicos pô, interessante já gostei Arém? Arém é comigo mesmo romance e et e fantasia esse eu tô muito curioso porque eu li uma parte do mangá só que eu não encontrei pra ler tudo caramba finalmente é o senhor dos anéis dos animes pô o cara vai ser senhor dos anéis e de quebra vai ganhar o que? cinco esposas? tá pô, aí que é bom aí que é bom Arém eu acredito que o mangá tá perto de acabar só que eu não tenho plena certeza olha o beijão aí anime com beijão cara logo de cara logo de começo e pelo que eu entendi aqui avança o romance com esse beijão aí avança o romance maravilhoso ela é meio que vai rolar vai rolar coisas? vai e vai ter as outras esposas cada um com as suas personalidades mas é um anime assim só eita nossa é o que? nossa ela deve ser uma demônio não para não não para não é que a gente precisa ver os detalhes aqui continua 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 o que é isso? não trava não isso é legal legal vai ter uma introvertida ali vai ter gente ali tretando interessante cara é uma fantasia legal de se ver bacana então esse anime se chama O Conto dos Anéis de Casamento né Kekon Yubiwa Monogatari O Senhor dos Anéis do Larém muito louco é muito bom o mangá tem 79 capítulos eu lembro que tinha visto em algum lugar que o mangá tá perto de acabar isso que eu não acredito que seja verdade é vai ter um dos produtores Square Enix é isso mesmo? é isso mesmo? alguém pode ver aí conferir porque eu já tô o produtor? é Pony Canyon aqui sim Square Enix o estúdio é de Apple Entertainment capizeira eles já fizeram aquele lá que ninguém se importa aquele vermo e o outro que é um ninguém se importa três animes só isso? eles fizeram quatro fizeram três animes e meio que todos meio fraquinhos é é uma obra boa dessa uma obra boa gancho tá ruim de vez em quando vamos seguir vamos seguir e tchau 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 Tchau.